Bom galera, estou trazendo outra narração pra vocês, né? A gente tá empenhado em fazer narrações, dessa vez é do Renan, da ESPN, beleza? Ele que é da ESPN também, vocês vão lembrar aí no momento que vocês ouvirem os áudios, tá certo? O link tá no comentário fixado, serve pra mobile também, tem link aí mostrando como vocês podem estar instalando no mobile, beleza? Vocês precisam ter o InRar instalado, vai aqui, é, extrair aqui, né? Vocês podem extrair. Vai aparecer a pasta aqui do Renan, tá certo? É só abrir. Depois vocês vão abrir aqui, galera, agora, a pasta do jogo, né? Deixa eu só diminuir aqui pra ficar mais fácil, ó. Aqui vocês clicam no jogo com o botão direito, abrir o local do arquivo, vai abrir a pasta do jogo, vem aqui em sons. Tá aqui os sete áudios que a gente vai substituir, beleza? Vou clicar aqui então, ó, seleciona tudo na pasta Renan e arrasta pra dentro aí da pasta do Brassfoot, ó. Sete arquivos a serem substituídos, né? Então a gente coloca assim, beleza? Então vocês vão poder jogar aí, não interfere no save. O save vai começar agora com a narração nova, beleza? Então vocês podem estar no ano 2060, galera, que vai tocar tranquilo aí a narração nova que vocês incluíram na pasta, beleza? Mas pra isso vocês têm que sair e entrar de novo no save, beleza? Salva, sai e depois entra de novo. Vou mostrar os áudios aqui pra vocês, ó. Acabou dando sorte com as lesões. Claro que é chato, os caras se machucarem. O cartão tá na mão do Michael Oliver. E a pinta o árbitro a fim de jogo. GOOOOOOOLS! GOOOOOOOLS! Aí galera, lembraram aí da voz desse narrador? Chama Renan, né? Pelo que eu vi aí em algumas narrações, né? Alguns jogos, beleza? Então se você tiver aí certeza que é outra pessoa, deixa no comentário aí, galera, se eu tiver errado também, me enganei, que a gente corrige depois, beleza? Mas até então era Renan, não peguei o sobrenome lá, mas tá lá então Renan. Provavelmente vocês lembraram aí, narrando jogos da Premier League também, né? Galera, espero que vocês curtam aí mais essa narração. Estamos empenhados aí, trazendo bastante narração pra vocês, beleza? Pra deixar o Brasfoot aí de um jeito diferente e tomara que sirva na nova versão também, né? Seria bom demais. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Valeu!